Ainda Agora é só 3 Joga o malandrão pra você Pra você Caralho Pega-se Salve cria, suave e faizão Boa! 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 É o carro do caralho É o carro do caralho Ó Parece que tá a chucha, ele quer comparar Será uma boa balota de mim é? Não, quando tem 2 Não, quando tem 2 é fã Não, tem um milhão nisso É verdade Vai cair, cadê ele não? É verdade É verdade, essa brava ele Nossa É uma pedra, polidade Tá porra, mano Tá porra, mano